Bom dia, a gente está aqui na Praça Luísa Tavro, aqui no Coração da Deota e finalmente hoje eu vou fazer um episódio especial sobre o Carcelo do Plácido que era uma das construções que foi erguida e que foi destruída aqui mais icônicas da Fortaleza Antiga, ficava na região do Outeiro que o Deota era conhecido como Outeiro e foi construído pelo comerciante Plácido de Carvalho aqui em Fortaleza, em homenagem a sua esposa Pierina, que era italiana então, a gente tem muitas fotos, principalmente de um fotógrafo que se chama Nelson Bezerra que fez um trabalho extraordinário na década de 1970, 1980 fotografando essas coisas que a gente tinha aqui em Fortaleza e que algumas estavam inclusive abandonadas então eu vou mostrar algumas imagens de drone também, aqui da praça e mostrar um vídeo inédito da década de 1940 que mostra o Castelo do Plácido funcionando, o Castelo do Plácido com suas cores originais então vai ser bem especial esse episódio sobre o Castelo do Plácido aqui hoje no canal vamos lá eu nunca tinha feito um episódio exclusivo sobre o Castelo do Plácido já tinha mostrado algumas fotos do Castelo do Plácido quando eu fiz o episódio do Colégio Militar, por exemplo então eu vou deixar os links aí na descrição, os links desses episódios que eu já fiz sobre o Castelo do Plácido, que mostram o Castelo do Plácido mostra até uma fonte que tinha aqui, uma fonte... meu filho até vinha brincar de vez em quando, uma fonte colorida que tinha aqui olha, bem interessante aqui na Praça Luiza Tauca, mas a gente vai ver... olha, bem interessante aqui na Praça Luiza Tauca, mas a gente vai ver... o Castelo do Plácido é o Castelo do Plácido hoje e algumas das suas histórias bem interessantes que a gente tem aqui ele foi demolido na década de 1970 aqui em Fortaleza um outro episódio que eu falo sobre o Castelo do Plácido é um que eu chamo da foto secreta do Getúlio Vargas Getúlio Vargas visitou aqui em Fortaleza na década de 1940 e ele veio a fazer uma reunião, meio que secreta e tal, com um americano que era responsável pelo estudo das doenças tropicais principalmente da Malara e tal, então eles se reuniam em um desses castelinhos esses castelinhos, aliás, eles continuam intactos aqui, tanto desse lado aqui, tem esse aqui e tal quanto do outro lado, a gente vai ver as imagens de drone aqui eram os castelos auxiliares do Castelo do Plácido que ficava aqui, mais ou menos no centro dessa praça, da Praça Luiza Tauca então no episódio de hoje a gente vai mostrar muitas fotos e esse vídeo inédito da década de 1940 então vamos lá, vamos ver, vai ser bem interessante esse episódio de hoje sobre o Castelo do Plácido Plácido de Carvalho era um grande empresário e empreendedor aqui em Fortaleza dentre as suas empresas estavam o Cine Moderno e o Cine Majestic e em 1916 ele resolveu viajar para a Itália, para Milão, onde conheceu Pierina Rossi Nessa viagem prometeu se casar com Pierina e reza a lenda que ela diz que se casaria com ele caso ele construísse um palácio nos moldes dos palácios venezianos ou dos palácios portugueses que havia na Europa aqui em Fortaleza então ele resolveu fazer esse palácio baseado nesses palácios venezianos e na quinta da regaleira lá de Sintra lá em Portugal também com os Arcos Mouros e fez essa construção que foi iniciada em 1917 e teve como um dos engenheiros responsáveis João Sabóia Barbosa A construção ficou pronta em 1921 e de 1921 até mais ou menos 1933 essa, o Palacete, o Palácio do Plácido, era a casa oficial da família Plácido de Carvalho e Pierina de Carvalho O Palácio tinha jardins frondosos, tinha um catavento justamente para irrigação dessas plantas que havia Mas com a construção do Hotel Excélsio e a finalização da obra do Hotel Excélsio em 1931 a senhora Pierina de Carvalho resolve se mudar e morar no próprio Hotel Excélsio Nesse mesmo tempo, ela pede ao arquiteto e construtor Emílio Inco a construção de seis palacetes, seis pequenos castelos que seriam alugados nessa região do Palácio do Plácido Um desses palacetes, inclusive, foi alugado na década de 1940 para o serviço de Malária e lá foi feita a foto secreta de Getúlio Vargas Quando Getúlio Vargas visitou aqui Fortaleza e se encontrou com um médico americano Ele não podia se encontrar com médicos americanos nessa época porque em 1940 o Brasil ainda estava neutro e essa foto não poderia ser vazada Então a gente vê, inclusive, fotos internas do Palácio do Plácido e fotos da região, do entorno do Palácio do Plácido Zaira, a única herdeira do casal, depois da morte do Sr. Plácido de Carvalho e da Senhora Pierina vende esse terreno para um grupo de supermercados em Fortaleza Esse terreno fica abandonado por muitos anos Muitas pessoas, inclusive, vão para tirar fotos Funciona como um marco arquitetônico interessante da cidade Mas, na década de 1970, finalmente o Castelo do Plácido foi demolido, infelizmente E a gente consegue ter muitas imagens do Castelo do Plácido graças ao trabalho hercúleo de alguns fotógrafos como, por exemplo, o fotógrafo Nelson Bezerra que talvez tenha sido uma das pessoas que mais retratou Fortaleza das décadas de 1970 e 1980 o que faz com que a gente tenha essa verdadeira cápsula do tempo essas fotos fantásticas do Nelson Bezerra O Castelo também fez parte do imaginário popular com várias matérias e jornais como sendo, inclusive, mal assombrado Então, como eu já tinha falado, a gente tem muitas fotos do Castelo Mas, até hoje, eu nunca tinha visto um vídeo do Castelo E a gente vai mostrar, em primeira mão, esse vídeo inédito, colorizado e recuperado que mostra a região do Castelo do Plácido inclusive com o Castelo do Plácido nas suas cores originais em movimento com vida a gente vai trazer novamente à vida o Castelo do Plácido Então vai ser muito legal E tá aí o vídeo o vídeo da década de 1940 recuperado pela Patrícia Porto em que a gente consegue ver, inclusive, o gramado as cores originais dos palacetes A gente consegue já ver o Castelo do Plácido na sua cor original Os pavimentos, a escadaria que havia em frente que imagens sensacionais E a gente consegue ver também a grande torre que havia uma torre de observação muito alta A gente consegue ver, mais uma vez, os castelinhos inclusive aquele castelo onde foi feita a foto secreta de Getúlio Vargas na sua visita em 1940 aqui em Fortaleza E a gente consegue ver com imagens atuais essa mesma região agora em 2021 E aí o grande Castelo do Plácido em 1940 e hoje a região da Praça Luísa Távora Com essas imagens de trono a gente consegue ver o quão grande o quão interessante era esse Castelo do Plácido que infelizmente foi demolido na década de 1970 aqui em Fortaleza Mas graças aos trabalhos de fotógrafos como Nelson Bezerra por exemplo e de vídeos que a gente tem a gente consegue recriar trazer de volta à vida o Castelo do Plácido e a gente vê a quantidade de prédios que há atualmente aqui em Fortaleza nessa região do Outeira em toda a cidade quanto a cidade cresceu desde a década de 1940 até hoje Música E aí a gente consegue ver mais uma vez esses Castelinhos que ainda hoje estão muito bem preservados só não estão com as suas cores originais mas estão muito bem preservados e funcionam como órgãos do governo do Estado do Ceará Música Esses Castelos tiveram como arquiteto Emílio Inco húngaro Música E é interessante a gente ver as marcas do Emílio Inco nesses Castelos nessas construções como por exemplo esses Arcos e também essas pilastras que a gente consegue ver inclusive em outras obras dele como na base aérea de Fortaleza por exemplo Música Música Esses Castelos chegaram a ser alugados para órgãos governamentais também antes inclusive num deles ocorreu um encontro de Getúlio Vargas naquele episódio que eu sempre falo eu digo é a foto secreta de Getúlio Vargas em 1940 na época da Segunda Guerra Mundial Getúlio Vargas não podia aparecer ao lado de americanos porque isso podia ser considerado como quase que uma declaração de guerra à Alemanha e o Brasil naquela época estava neutro então hoje aqui na região da praça na Praça Luís da Tavra o antigo Castel do Plástico funciona um centro de arte e de turismo de artesanato também e tal é bem legal bem legal de conhecer também mas que pena que esse centro teve que ser construído no lugar onde existia uma das mais belas obras arquitetônicas aqui do século passado de Fortaleza então é interessante né se você gostou do conteúdo desse canal se inscreve no canal dá o like avisa para os seus amigos divulga os vídeos a gente tem que conhecer a nossa cidade até para valorizar a nossa cidade cada vez mais aproveite a sua cidade e até o vídeo que vem vamos lá a nossa cidade Tchau. E aqui na tarde tem o pessoal dos skates que vem, tem uma feirinha de domingo, então destruíram aqui o Palácio do Plácio, mas pelo menos tem uma praça que é utilizada pelo povo aqui e tal, então é bem legal, tem que aproveitar a cidade, com as praças, se a gente não aproveitar a cidade, quem é que vai aproveitar, né? Tchau. Legenda por Sônia Ruberti